O meu caminho não foi nada fácil. Ouvi muito que o futebol não combinava comigo. Coitados, o futebol corre no meu sangue. E não teve um dia sequer que eu não corri atrás dele. Treinei, suei, busquei o meu melhor. Com energia e disposição. E no momento em que eu, finalmente, parecia ter encontrado a minha direção, encontrei uma nova vida, a do meu filho. A notícia da minha gravidez foi um choque. Pensei em pendurar as chuteiras antes mesmo de tê-las usado direito, mas eu estava enganada. Ser mãe foi a minha grande alegria, a maior de todas. Depois da maternidade, construí um caminho ainda mais lindo com o futebol. Porque além de sentir o amor, também sinto a maior garra e disposição do mundo. Esse foi o meu caminho. Toda mulher tem a liberdade de escolher o seu. O suor é o caminho para a sua grandeza.